Música Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta sexta-feira. Mercados mundiais passaram por dia de pessimismo, com investidores desanimados com a falta de medidas mais efetivas anunciadas pela púpula da União Europeia e também por balanços corporativos decepcionantes vindos dos Estados Unidos. O Ibovespa seguiu a mesma linha e encerrou em forte baixa. Na Ásia, as bolsas encerraram com leve desvalorização, novamente em linha com o cenário norte-americano, que sente o reflexo dos balanços corporativos ruins, divulgados por empresas do país que exercem influência internacional. Na Europa, os mercados encerraram com perdas, refletindo o desapontamento dos investidores com a falta de decisões concretas para alavancar a economia europeia, após o término da reunião de cúpula de líderes da região. Por lá, os chefes de Estado e de governo europeus se comprometeram a acelerar as medidas para incentivar o crescimento e o emprego, deprimidos pelas políticas de austeridade que atingem cheio o bem-estar em muitos países da Europa desenvolvida. Na agenda econômica, foi divulgado o índice de preços ao produtor da Alemanha, que subiu 0,3% em setembro, se comparado ao mês anterior. O índice veio em linha do que era esperado por analistas. Em Wall Street, as bolsas foram derrubadas por balanços corporativos de empresas do país, que exercem influência internacional, como Microsoft e Google. A empresa de informática norte-americana Microsoft registrou uma queda de 21% de seu lucro líquido, segundo os resultados para o terceiro trimestre do ano. Já o conglomerado americano General Electric anunciou um aumento de 49% de seu lucro líquido, a 3,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Ontem, o mercado já havia sido surpreendido com a publicação de resultados do Google, que registrou uma queda de 20% do lucro líquido, a 2,18 bilhões de dólares. A divulgação levou a Nasdaq a suspender a negociação de ações da empresa, depois da queda de 9,03%. Já na agenda econômica, veio o índice de venda de casas existentes nos Estados Unidos, que declinou 1,7% em setembro, chegando a 4,75 milhões de unidades. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, encerrou a sessão com desvalorização de 1,48%. Por aqui, a Bolsa brasileira terminou em forte queda, de 1,36%, sentindo os reflexos do pessimismo global com a Europa e balanços de empresas estadunidenses. Abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o índice geral de preços ao mercado recuou no segundo descende de outubro, com variação de 0,15%, em comparação com o mês anterior. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve variação de 0,65% em outubro e ficou 0,17 ponto percentual, acima da taxa de 0,48% registrada em setembro. Dentre os balanços corporativos, a Ering decepcionou os investidores. A receita bruta da empresa ficou em 388,4 milhões de reais, representando um crescimento de apenas 0,5% no terceiro trimestre de 2012, com relação ao mesmo período do ano de 2011. Na renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,41%. Já o dólar encerrou com perdas de 0,05%, vendido a R$ 2,028. Voltamos na segunda-feira com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.